Olá, quase um bilhão de reais vão ser destinados pelo governo federal a obras de saneamento em quatro estados. Serão beneficiadas 24 localidades do Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Espírito Santo. Os financiamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS. O anúncio foi feito em Brasília. Concluímos em 2017 todos os investimentos realizados na área de saneamento. São mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais em vários estados do Brasil. E no último dia do ano demonstramos aqui o nosso esforço, o nosso empenho, que é realmente o momento de avançar, de entregar investimentos, realizações, obras que beneficiarão, neste caso, saúde pública, que é saneamento em todas as regiões que hoje estão sendo atendidos. O ministro do governo fez um esforço para garantir a assinatura hoje desses contratos. Por quê? Porque o programa que atende, que acolhe estes investimentos, ele se encerra no dia 31 de dezembro de 2017. Então era fundamental que estes contratos fossem celebrados, assinados aqui hoje no dia, o último dia útil do ano, para que nós pudéssemos atender estes quatro estados, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco e Goiás, com investimentos em dezenas de municípios, com tratamento de saneamento básico, abastecimento de água, que serão promovidos com este investimento de aproximadamente 1 bilhão de reais que estamos celebrando. Por que especificamente estes quatro estados? Olha, os estados todos foram estados que se colocaram no Ministério das Cidades, colocaram na Caixa Econômica Federal, que foram aqui em um amplo processo de averiguação, de fiscalização, de compilamento de dados, para poderem atender a um programa que chama-se IN14, que é um critério sério, que é um programa amplamente conhecido, notório e transparente, para que eles pudessem chegar até este momento e celebrar estes contratos, como há pouco assinamos também, alguns dias atrás, com outros estados, com outras companhias de saneamento, promovendo investimentos em várias regiões do Brasil. Agora é uma coincidência, Pernambuco e Goiás, que são os estados, respectivamente, do antigo ministro e o estado do senhor serem beneficiados nessa cartela de hoje? De forma alguma, todos os estados que estavam promovendo aqui a busca pelos investimentos, que agora estão sendo contratados, conseguimos chegar hoje e assinar os contratos. Os estados do Rio Grande do Sul e Espírito Santo também foram estados acolhidos aqui neste momento. Então, o Ministério das Cidades, o governo federal, tem trabalhado e atuado de forma republicana para que os brasileiros, que são realmente os que precisam ser beneficiados, sejam as nossas diretrizes. Cuidar das famílias brasileiras e o investimento em saneamento ambiental e abastecimento de água é, sem dúvida, um dos mais importantes que estamos realizando em último dia do ano de 2017. Agora, de qualquer maneira, são todos os estados em que os governadores manifestaram apoio à reforma da Previdência. Não tem relação a esse apoio à liberação do dinheiro aqui, por exemplo? Olha, eu espero que os governadores se manifestem a favor da reforma da Previdência, pois é uma das reformas mais importantes ao ajustamento das contas públicas, sejam federal, estaduais e municipais. E, fundamentalmente, acredito que estes quatro governadores que estão sendo hoje acolhidos pelo programa Ministério das Cidades e o governo federal, que eles tenham, sim, a ciência da importância das reformas que foram e que serão realizadas para que eles consigam, sim, não somente publicamente apoiar, mas colocarem os congressistas, deputados federais e senadores para que apoiem, para que consigamos aprovar e fazer todo um ajustamento em benefício da população brasileira. Mas isso como uma condicionante, como já disse o ministro Marum anteriormente? Olha, aqui eu não creio que nenhuma condicionante, como disse o ministro Marum, foi colocada. O governo do estado do Pernambuco, que hoje assina este contrato, é um governo que é uma conduta política, mas que, sendo respeitada e republicana, de forma alguma é critério para que este contrato fosse assinado. Aqui estamos atendendo os brasileiros e brasileiras de uma forma ao qual as companhias de saneamento que obtiveram todas as suas condições de assinar este contrato com o Ministério das Cidades e com a Caixa Econômica com o governo federal foram atendidas. Obrigado, ministro. Como vai ser o financiamento desse escogado? Como é que vai funcionar esses empréstimos para os estados? Os empréstimos terão até 20 anos para serem quitados, com um prazo médio de 40 meses de carência, varia de caso a caso, de estado a estado, com condições extremamente benéficas para que as companhias possam investir e promover o abastecimento de água e o saneamento básico à população. E a contrapartida dos estados é proporcional? A contrapartida dos estados é o que é exigido pela legislação para que o governo federal investe, em média, 90% de todos estes investimentos que estão sendo promovidos e, em média, os estados investem aproximadamente 10%. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto